I've been a wreck of fear Lembranças É um tempo é que já passa Mas mal vias Coisas com saber que até voltar Ainda É você que está cruzando E um cria Era o subjeto da situação Em modos, bota o preço A prisão tem porta aberto Mas a boca dá pra descer E que ainda vou ter medo Que escorrer em tempos erros Coisas que vou fazer E ainda a boca supera a gesta de transparecer Minha nigga, bota em que não posso ultrapassar E não ficar ali tudo nesse conto a lamentar Do dia a Deus, te dou algum chance, muda a boa life Mas a boca tá mudada, nigga, que boca tá aceitada Jesus, que solução Ninguém traz o perdão Tá toque a boca, filha, que choca, boba só de vão Para de sofrer, irmão Marro me direção Para de chorar por coisa É que até voltar, mas não Marro me interessas É um tempo é que já passa Mas mal ganhadas De coisas que eu não sabia que eu devo voltar Ainda É por ser que esta cruzando E um cria Era subjeto da situação Eu me voltei para dormir De lembranços estabentes Até para viajar não tem moda Se que a ti é mais ninguém Este atrasador Detravo o filho da cor Fazer pensar que melhor para a boa Eres voltado e morto Caso que a ti é solução Boca a ti é a razão Tudo na boa vida Te aparecei Mas nunca inspiração Saí das ilusões Abri bom coração Entregar para Jesus Te transformar bom coração Jesus que é solução Ninguém trazer perdão Não estou que a boca Esmerizando a boca Passou de um vão Para de sofrer irmão Marro me direção Para de chorar por coisa É que até voltar, mas não Lembranças Dá um tempo em que já passaram Memórias Coisas com saber que tem voltar Ainda Dá para ser quem está causando E um cria Era subjeto da situação Só batalhas E lida-se do dia Não é por vida Mas Jesus crê A gente vai vencer Essa anomalia Ela está pronto Cheia de graça E misericórdia Eu Elbera estourou Tudo boa alegria Muitos eis acusações Diabos eis mentira Até tentar O chão Para baixo Mas irmão Fuge Nunca é solução De ouvei Reconciliação E implora perdão Para o bom poder Alcança E a luz É que até voltar E a luz Deu um tempo em que já passaram Memórias De coisas que eu sabia que teve Bem voltado Ainda Eu pensei que está cruzando E um cria Para surgir a situação